O Verdun, de volta ao Brasil, como campeão interino do UFC, teve recepção de Gala e Porto Alegre. Conta pra gente como é que foi a emoção de chegar no Brasil e ter aquela recepção do povo. Foi muito boa, né? A emoção de chegar no Brasil, né? Direto a Porto Alegre. Eu já imaginava isso, eu sempre visualizei essa chegada minha e eu só queria essa chegada se eu fosse realmente campeão. Então, ganhei o título em cima do Mark Hunt, foi muito bom. Carro de bombeiro, a torcida da Geral em peso lá, foi muito legal. A sensação de ter os fãs da minha terra. Eu não esperava ser tanta gente, mas estava assim, parou o aeroporto, a parte de cima, embaixo, a galera cantando, todo mundo se divertindo. Eu tive o prazer de botar a manta da Geral, a bandeira do Rio Grande do Sul com todo orgulho. E dali, peguei o caminhão de bombeiro, dei uma passeada na cidade, abarando para as pessoas, as pessoas vendo assim, um pouco se acostumando, né? Quem é esse aí? E tinha os banners nas laterais que podiam ver, que era Fabrício Verdum, parabéns. E a gente foi até a prefeitura ver o Fortunati, que é o prefeito, né? Cheguei lá, me tratou super bem, até me impressionei com ele, eu conhecia ele assim de foto, mas não sabia que ele era tão alto, né? 2 metros e 5, eu tenho 1,93, muito mais alto que eu, eu até convidei ele para ser o meu sparr, né? Eu falei, vamos fazer um sparr aí, Fortunati, ele pegou e ficou o sparr, nem sabia o que era o sparr, eu acho, não sei, né? Mas é uma gíria que a gente usa na luta, né? Daí dei uma luta para ele de presente, ele botou, eu assinei, ele fez uma brincadeira, me deu um soco assim, brincando para tirar uma foto. Um cara muito gente boa, né? E me deu a medalha da cidade, que ele falou que assim, ó, Verdum, Essa medalha é muito especial, porque a gente não dá muitas medalhas da cidade para as pessoas, então a gente está te reconhecendo agora, como está fazendo pelo nosso estado, pelo nosso esporte, e eu queria te dar essa medalha, eu fiquei muito emocionado, gostei muito da surpresa, que eu não esperasse que ganhar uma medalha da cidade, né? Já a parte do caminhão de bombeiros e tal, foi a surpresa também, ou você já estava meio que imaginando? Depois de tanto que você falou que era o seu sonho, né, ser recebido assim, você já estava imaginando que ia ser assim? Eu já imaginava, mas eu não acreditava, entendeu? E o UFC Brasil, né, pôde fazer toda a organização, né, a equipe do UFC Brasil, muito especial realmente mesmo, prepararam tudo, não deixaram nada assim faltar, né, atenção 100%, e fiquei muito feliz de ver, né, um carro do bombeiro lá, que eu sempre, quando eu olhar, porque era pequeno, quando o Senna ganhava, ia no carro de bombeiro, claro, não dá nem para comparar de tanta gente que ficou olhando, né, mas só de estar ali, né, visualizar uma coisa, um sonho e poder fazer, né, poder ter esse sonho que eu tinha visualizado, foi muito boa a sensação, né? E deixou o seu sonho mais forte de fazer uma luta no Brasil, se só a recepção como campeão já foi assim, imagina como seria fazer um evento, um estádio de futebol como campeão do peso pesado? Tenho vontade de fazer uma luta em Porto Alegre, mas eu acho que não, de repente, não tem a estrutura suficiente que o UFC exige, né, para poder um estádio coberto, para que não chova, que tenha toda a segurança possível, que os bombeiros mesmo exigem, né, esse cuidado, né, para a segurança das pessoas, mas com certeza ia ser o ápice da minha carreira 100% fazer uma luta contra o Caim Velasco na minha cidade. Mas você já me falou outra vez que a ideia é no meio do ano que vem no México, né, e com isso que o UFC está trabalhando, né? Sim, na real a decisão não é minha, né, a decisão é do UFC, eu tenho certeza, né, como eu trabalho como comentarista, embaixador da América Latina, agora embaixador do meu estado também, pelo UFC, eu sei que eles querem fazer no México porque ficou devendo essa luta, eu contra o Velasco, né, de ter essa grande luta lá, vai ser uma grande luta em junho, já cogitou uma data que vai ser no dia 13, mas não tem 100% fechado, né, mas se for eu vou com tudo de novo, se tiver que ficar dois meses no México, eu vou ficar de novo, entendeu, vou fazer todo o esforço suficiente para ser o campeão 100%. Mas dessa vez você vai alugar uma casa com aquecedor, tudo normal, né? É, a gente alugou, até essa história foi uma história que aconteceu com nós no primeiro dia do México, dois meses antes da luta, a gente alugou uma casa pela internet, o preparador físico, a mexicana ajudou também, mas ninguém conhecia a casa e o dono botou um gerador dentro da casa, a gente chegou entre 12, 10, 12 pessoas e aí começou a... a gente foi dormir e o gerador ficou ligado, sabe que o gerador é ligado, é gasolina, então a galera começou a se sentir mal, 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 todo mundo vomitando, indo do banheiro e meu irmão teve a... conseguiu abrir a porta da rua, né, que era uma porta bem grande, então deu uma arejada na casa, mas mesmo assim tava... tinha o ar ainda, né, tava ruim a situação e no outro dia a gente acordou assim, né, a gente conseguiu apagar, o Felipe, meu irmão, apagou o gerador e o médico falou, né, a gente foi pro hospital, ele falou duas horas a mais, duas horas e meia a mais, todo mundo ia morrer ou de repente, não todo mundo, mas alguém que estivesse mais perto do gerador. E aí a gente mudou de casa, a gente pegou um sítio praticamente, não é um sítio grande, mas era um mini sítio que tinha pra 20 pessoas dormir e aí cada um pegou seu quarto. Famos sobre a luta, saiu tudo como você tava imaginando ou o primeiro round de Mark Hunt conseguiu te surpreender de alguma forma? Foi uma coisa que aconteceu que a gente nem se deu conta na hora, né, que todas as lutas do cardio principal acabaram no primeiro round, né, foi muito rápido e a gente sempre... Eu falo, já tô acostumado com o Rafael Cordeiro, a gente esquenta 40 minutos antes, que é normal esquentar bastante como se fosse fazer o primeiro round dentro do vestiário. A gente sempre fazia isso. E aí passou muito rápido, de repente quando viu já era nós, assim, é você agora, como assim já passou, como assim, quando viu era mesmo, a gente teve que sair. Tava um pouquinho disperso, assim, sabe, de olhar pros lados, tava gostando daquele momento, eu entrei, como sempre, rindo, mas fiquei, de repente, até demais. Então, com certeza, vai servir pra um aprendizado, que eu vou concentrar mais 100% no começo da luta pra poder não dar sorte pro azar, né, porque o Mark Hunt começou melhor que eu, ganhou o primeiro round, sou consciente disso. Um descanso, né, do primeiro pro segundo, falou, Verdun, vamos se movimentar mais, vamos fazer o que a gente tinha treinado, vamos fazer o nosso treino. E eu falei, eu tô bem, ele não podia te acertar pra te poder ficar bem. Eu falei, não, mestre, mas eu tô bem. Ele, Verdun, vamos se movimentar. E eu falei, claro, mestre, eu escutei ele, como sempre escutei. Tinha razão 100% de mais uma vez o Rafael Cordeiro. E comecei a segundo round, e até ele me acertou mais uma, que ele, a experiência do Mark Hunt é muito boa. Dá pra ver, assim, ó, ele tem uma visão de octágono, uma maneira de se movimentar muito boa. E eu vi isso, eu vi a experiência dele. Não posso falar assim, nos olhos dele, vai ficar um pouquinho, entendeu? Vai ficar um pouco estranho, mas realmente eu vi. Quando eu chutei ele, já tava esperando aquele chute. Eu chutei ele no anteo-braço, assim, né? Dei um middle kick, ele pegou e me pegou sem base nenhuma. Me acertou mais um. Mas eu não senti um knockdown de ficar tonto, vou perder essa luta, tô mal de gás, nada. Eu me senti muito bem, me acordei mais ainda, entrei no calcanhar dele justamente pra não evitar o uppercut dele, né? Ele fazia parte da estratégia evitar entrar de single leg, que ele já sabia que eu queria entrar. Double leg não dá pra nem pensar, porque o Mark Hunt é muito grande, né, de quadril, então não tinha como ele entrar no double leg. Então era single leg mesmo, só que a gente ia lá embaixo no pé dele, no calcanhar dele. E realmente deu certo nas duas primeiras e veio aquela voz na minha cabeça do Rafael Cordeiro. Eu falei antes, né, mestre, eu posso fazer isso? Eu posso fazer essa joelha da voadora? Ele falou, Verdun, não é que tu não pode, tu deve fazer. E veio aquele negócio na minha cabeça e o treinamento que tinha feito, que é real, eu acho que teve umas duas vezes que a gente trouxe só isso. Entra, joelho em cima, entra joelho em cima, então finta, vai em cima. Eu tenho até o vídeo, né, se tiver que mostrar, mas não tem que mostrar porque a realidade é essa, né? E realmente consegui chegar naquela joelhada espetacular que ninguém esperava que ia ser desse jeito. Vão pro chão, o Verdun vai pegar no chão certo. Se ficar em pé, o marcante vai nocautear. Era essa a especulação de todo mundo, né? Todo mundo pensava a mesma coisa. E aconteceu a surpresa, como todos os dias acontece. Com o meu comentarista, eu vejo muito, aprendo muito, que realmente no MMA tem muitas surpresas, né? Quando um cara é favorito, perde, entendeu? E acontecem muitas coisas diferentes. E aconteceu um nocaute que me rendeu mais um bônus, né? Que eu fiquei muito feliz, que ajuda pra nós e motiva os lutadores muito mais pra poder treinar. E você é um campeão do ADCC, ganhar de um campeão do K1 dessa forma. Te dá mais confiança indo em fetal velástica agora? Com certeza, né? Outro dia eu fiquei até sabendo que eu acho que eu sou o único, né? Não tenho 100% ainda, não gosto de ficar falando, mas eu acho que é bom informar a galera, né? Que, por exemplo, eu fui campeão de Jiu-Jitsu, ADCC e campeão do mundo, né? Do UFC. Então eu sou o único que tem os três títulos de todos os... Então eu fico feliz pelo meu esforço de correr atrás. E qual foi a pergunta mesmo? Se você te dá mais confiança pra em fetal velástica? Ah, com certeza, mas a confiança é o meu treinamento, que eu tenho o dia a dia com o Rafael Cordeiro, que eu considero o Rafael Cordeiro o melhor do mundo. A minha equipe, né? Babalu, Vanderlei, Rafael dos Anjos, o meu irmão, o Orlando, o Benen. Então a gente tem uma equipe muito forte na Kings MMA. Cada um tem a sua academia, o Vanderlei tem a academia dele, o Babalu tem a dele, eu e o meu irmão, a gente tem a nossa, que é a Verdun com o Matinho. O Rafael, que é o principal ali, né? Tem o Cobrinha também, que agregou agora com a nossa equipe. O Cobrinha, oito vezes campeão mundial, me ajudou muito, me botou nos eixos, assim, 100% como atleta mesmo. Eu já era atleta, que eu já tinha mudado a minha cabeça porque eu queria. Mas depois que eu conheci o Cobrinha, o cara, assim, é muito disciplinado e tá me ajudando muito o Cobrinha. Oito vezes campeão mundial, imagina, ele tem uma disciplina impressionante mesmo, assim. Não fica um dia sem treinar, nem compete mais, nem compete mais, mas ele já, ele continua treinando. Chegou oito horas da manhã no Cobrinha e sai às duas da tarde. Preparação física, aula particular e treinamento de kimono coletivo. Como é que você acha que você vai vencer o Velasquez? Você acha que ele vai querer te botar pra baixo? Você acha que você vai ter que lutar em pé com ele? As pessoas, né, falam que ele não vai querer me botar pra baixo. Eu acho, eu não, eu tenho certeza que ele vai continuar com o mesmo jogo dele. Ele não vai me botar pra baixo e vai sair fora, ele vai querer me bater no chão porque é o instinto do Velasquez, querendo acaltear os seus oponentes. E eu acho que vai ser aí que eu vou pegar ele. Eu acho que não, eu, eu visualizo dessa maneira, entendeu? Eu visualizo eu pegando o Velasquez como se fosse a luta contra o Fedor. Não só o triângulo, mas uma kimura, uma chave de braço, uma gliotina, alguma coisa vai acontecer. E eu vejo essa luta no chão.